O USMI recebeu um novo equipamento de pletismografia e difusão pulmonar, que auxilia no diagnóstico e tratamento de doenças pulmonares. O exame de pletismografia permite analisar diversos aspectos da respiração, como a força que você consegue inspirar ou expirar, a resistência que suas vias aéreas apresentam, qual a capacidade que seus pulmões têm para receber ar e qual a absorção de oxigênio a cada ciclo. O equipamento, principalmente a de pletismografia e difusão pulmonar, é um equipamento para avaliação mais específica da função pulmonar. A espirometria simples, que é o equipamento que nós já temos há mais tempo, ela nos orienta principalmente a obstrução dos brônquios, ou alguns tipos de doença pulmonar que causa dificuldade de expansão do pulmão. A pletismografia e a difusão são exames que fazem essa avaliação mais específica e vão nos mostrar principalmente quando o problema é mais inicial, é mais precoce. Um dos principais benefícios do novo equipamento é sua capacidade de constatar as doenças ainda no seu estágio inicial. Além disso, após um acompanhamento detalhado, o equipamento permite saber qual o grau de evolução das doenças. Uma das coisas seria então nos mostrar quando o problema ou a doença é mais inicial. Ela também faz uma avaliação de algumas doenças que antes a gente tinha dificuldade em avaliar no seu acompanhamento, que eram principalmente aquelas doenças de exposição, por exemplo, pacientes que têm exposição a poeira, exposição a carvão, ou doenças que causam infiltração nos pulmões, que a gente não tinha esse exame específico que vai nos orientar quanto à gravidade atual da doença e ir repetindo o exame depois de alguns períodos, nos mostrar qual a evolução dessa doença. Os exames realizados através dessa máquina possuem um custo muito elevado. Com a sua instalação aqui no USMI, Santa Maria e cidades próximas poderão realizar estes mesmos exames de maneira gratuita. Esse é seu grande diferencial, já que não há em toda a região um atendimento dessa forma. A estimativa é que sejam feitos, através desse aparelho, de 30 a 40 exames completos por semana no serviço de pneumologia do USMI. O aparelho de pletismografia e difusão pulmonar também auxilia no acompanhamento das pessoas que foram vítimas do incêndio na Boate Kiss. Pessoas que foram vítimas da tragédia na Boate Kiss já vieram procurar vocês e qual o estágio de saúde dessas pessoas? Isso. Então, os pacientes vítimas do incêndio, eles estão vindo ou de forma espontânea, muitos foram atendidos naquele período dos mutirões, que a gente teve no mês de março, e alguns estão vindo ainda por encaminhamento do centro integrado, que é o CIAVA, que existe aqui no hospital. Então, esses pacientes, eles chegam para a consulta, eles estão vindo e estão mantendo acompanhamento conosco, os que têm algum sintoma respiratório ou que têm alguma alteração nesses exames. Nós já temos mais ou menos listados, assim, em atendimento em torno de 350 pacientes, e destes já fizeram esse exame completo em torno de 200. O USMI deve receber outro equipamento em breve. O Ministério da Saúde lançou uma verba especial para a obtenção desse novo aparelho, justamente em decorrência do incêndio na Boate Kiss. O Legenda Adriana Zanotto